Fala aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a missão é simples, vamos trocar a lona do freio traseiro e bora começar. Eu vou pegar aqui a chave 24, eu vou segurar o freio traseiro e vou soltar o parafuso da porta. Então, vamos lá. Vamos lá. Se você não tiver com o freio traseiro funcionando, você não consegue soltar essa porta. Aí agora, como a porta já está solta, o que eu vou fazer é botar a moto no cavalete central, para poder levantar a roda traseira. Vou continuar soltando aqui. Isso aqui agora é mais fácil, eu seguro a porta e só giro a roda. Coloca fora. Para tirar a roda daqui, tem que soltar os dois parafusos que prendem o escapamento. Senão você não consegue... Senão você não consegue soltar a roda. É uma chave 12. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirando esses dois parafusos dos aqui, o escapamento fica frouxo. Esse pouquinho que ele mexe aqui é o suficiente para deixar a roda sair. Saiu. Aqui a gente pode ver o cubo da roda que está 100% normal. direitinho, nenhum problema, nenhuma marca. Vou passar no máximo um pincel aí para limpar. Se você esvaziar um pouquinho o pneu também ajuda a sair. Agora aqui. Então, pessoal, um anexo aqui. Como é que a gente sabe que está na hora de trocar a sapata do freio traseiro da Burgan? Aqui na parte de trás, vamos ver se a iluminação vai ajudar. Aqui na parte de trás a gente tem o braço da alavanca, que já está no final da regulagem, eu não consigo apertar mais esse parafuso aqui, ele já está no final da regulagem. Esse é um indicativo. O outro indicativo é o seguinte, aqui no cubo, né? Está vendo essa marca aqui? Essa marca, quando a pastilha está nova, você não está enganado, ela fica aqui. Quando esta marca está alinhada com esta, com essa setinha aqui, dá para ver, mesmo com a roda no lugar, significa que acabou a pastilha. E realmente acabou, porque a regulagem está no fim, não pode apertar mais. Isso aqui já está encostando, já está rente com a marca aqui. E se a gente for olhar a sapata, ela está já... Tipo assim, se tivesse mais regulagem, daria para roda com essa sapata. Ela deve ter uns dois milímetros ainda de freio. Só que ali o... Só que o que acontece? Ela tem espessura ainda aqui. Bastante. Não como a nova. Né? A nova aqui, ó... Dá para ver que a nova é bem mais grossa. Mas, o que que acontece? O problema não é o tamanho do material de frenagem. Ainda tem bastante ainda. Só que aqui, ó... O pivô, o eixo que faz a abertura, né? Quando a gente aciona o freio, ele já acabou. Né? Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui para vocês. Gravar aqui o funcionamento do freio traseiro. Vocês vão perceber por que que não dá mais. Eu vou lá apertar o freio algumas vezes. Vocês vão ver que acabou ali, ó... Não tem mais curso aqui. Acabou. Então, vocês puderam ver que a alavanca que tem aqui, Ela já não tem mais alavanca o suficiente para abrir mais. Né? Ele já está bem aberto, já. Mesmo sem encostar no cubo. Aí, quando eu trocar, vocês vão ver que aquela... Que esse pivôzinho aqui vai ficar totalmente reto. Né? Quando o freio estiver desacionado. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora É tirar Essas... As sapatas daqui. Né? As molas a gente reaproveita e as sapatas novas vão pro lugar. Pra tirar, geralmente, é fácil. É só segurar do lado e abrir. Aí, tá aqui o conjunto... O conjunto usado. A gente vai reaproveitar as molinhas e colocar o conjunto novo. Aí, agora, o que eu vou fazer? Agora que eu tirei as duas sapatas, Eu vou lá na regulagem, no parafuso de regulagem lá atrás, E vou soltar a porca do parafuso de regulagem. Vocês vão ver o pino aqui voltando Pra posição natural dele. E aí, agora, o que eu vou fazer? Então, aí, dá pra ver. A posição voltou na altura, agora ela tá retinha. Antes ele tava todo encranado, ele tá reto agora. Então, galera, tá aqui as duas sapatas, a nova e a velha. Vocês podem ver que a diferença de material de uma pra outra é de uns 2mm, talvez 3mm, né? Tô achando que essa aqui deve tá com... Que essa aqui deve tá com uns 2mm, e essa aqui com 5mm, né? Aí, agora, eu vou colocar as molinhas que eu já tirei, as molinhas vêm pra cá, né? E... Vou botar de volta no lugar. Eu vou passar um pouquinho de graxa só aqui, onde os eixos deslizam, mas é só um pouquinho mesmo. Vou passar só com o dedo, assim, só uma gotinha aqui e aqui. Na verdade, aqui na nova, né? E aqui no eixo também, né? É só pra evitar a ferrugem. Passar um pouquinho nesse eixo aqui, assim, ó, fazendo esse movimento. E nesse eixo aqui de baixo, fazendo assim e assim. E aí, eu vou botar um pouquinho de graxa só aqui nessa estria. Só na estria, não na rosca. Que é pra evitar a ferrugem, que essa parte pega muita água. Agora, a gente vai colocar de volta no lugar, né? Vamos ver se vai dar pra... Reajustrar bem. Aí, vai ser mais fácil colocar do que tirar, porque quando eu tirei, isso aqui estava na diagonal. Então, ocupava mais espaço. Agora, como ele tá reto, ele não vai... Eu não vou precisar afetar tanto a mola quanto eu precisei antes. Como eu comentei, eu já passei graxa aqui e aqui. Muito pouquinho. Passei um pouquinho de graxa no meio ali, só pra evitar a ferrugem. Vamos colocar as sapatas novas no lugar. E aí, vamos lá. Então, galera, tá aí. As pastilhasinhas, as sapatas novas no lugar. Vocês viram que agora aqui, ó, fica retinho, retinho, né? E o acionamento do freio... Tá até um pouquinho mais macio por causa da graxa. Mas é besteira mais macia, né? Aí, agora, como é que é a regulagem? A regulagem, eu vou ter que apertar o parafuso de regulagem, de maneira que a sapata não encoste na roda, a roda não fique travada, mas que ela fique o mais próxima possível, pra quando eu apertar o freio, ela acionar o mais cedo possível. Agora, o processo aqui é todo o inverso. Eu vou colocar a roda no lugar e botar os dois parafusos do escapamento que eu tirei. E aí, eu vou colocar a roda no lugar e botar os dois parafusos do escapamento que eu tirei. E aí, eu vou colocar a roda no lugar e botar os dois parafusos do escapamento que eu tirei. O certo pra fazer isso aí é tirar o paralama. O paralama atrapalha mais do que o escapamento. Mas se não soltar aqueles dois parafusos ali, não tira. Isso é fato. Tá encaixado? o tapo. Está encostado, só dá para apertar no chão, segurando o freio, agora é botar esses dois parafusos de volta no lugar para fazer o escapamento. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.